Lula toma um tapa na cara dos portugueses e será proibido de entrar em Portugal. Se o partido de André Ventura vencer, ele vai ser o primeiro-ministro de Portugal. E como os portugueses estão cansados de serem enganados por socialistas, comunistas, ele disse que vai proibir o Lula de entrar em Portugal. Se chega a vencer as eleições legislativas no próximo domingo, eu quero vos dizer uma coisa. O senhor presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, não vai entrar em Portugal. Neste país, ainda mandamos nós. E neste país, ainda escolhemos nós quem vem e quem não vem. Corruptos, já temos cá muitos, não precisamos que venham mais de fora. Eu aconselhava prudência na compra das viagens. Aconselhava honestamente, porque eu não estou a brincar. Eles não vão entrar mesmo. E eu garanto-vos que se for primeiro-ministro, o senhor Lula da Silva ficará no aeroporto e não entrará aqui no aeroporto de Lisboa.